Áudio livro por bispo JR Esmagado, Deus transforma pressão em poder, do bispo T.G. Jakes Neste livro impactante, o autor best-seller do The New York Times, T.G. Jakes, luta com uma antiga questão. Deus concorda com a coexistência da alegria e da total angústia. Nós temos mesmo que sofrer tantas perdas nesta vida para amadurecer na nossa fé? Por que um pai bondoso permitiria que seus filhos sofram tanta dor, injustiça e desilusão? Em sua obra mais pessoal publicada até hoje, o bispo Jakes enfatiza o valor de fazer essas perguntas difíceis e conta histórias avassaladoras da sua própria jornada, a experiência dolorosa de saber que sua filha adolescente estava grávida, a agonia de ver sua mãe sucumbir ao mal de Alzheimer e o choque de desesperança que ele sentiu quando seu filho teve um ataque cardíaco. Mas ele logo aprendeu que Deus estava usando estas experiências desafiadoras para prepará-lo para bênçãos inesperadas. Como mestre viticultor, Deus sabe que a sua produção de frutos é somente parte de um processo grande e contínuo para você viver o destino que ele tem guardado para você. Se você for fiel através do sofrimento, será surpreendido pela alegria de Deus, confortado pela sua paz e cheio pelo seu propósito. Esmagado, irá inspirar você a ter esperança, mesmo nos seus momentos mais difíceis. Se você confiar em Deus e se apoiar nele nos revezes da vida, ele o levará à vitória. T.G. Jakes é autor e best-seller do The New York Times em mais de 25 títulos. Seu programa, The Potter's Toad, é assistido por mais de 3,3 milhões de espectadores a cada semana, tendo se apresentado como um líder e formador de opinião em programas norte-americanos de TV, como da Ofra Winpreay e do Dr. Phil. Ele produziu músicas que ganharam o prêmio Grammy, além de filmes como O Céu é de Verdade, Sparkly e Pulando a Vassoura. Um grande comunicador realiza conferências como Megafest, Woman Told Art Losed, entre outros eventos com milhares de participantes. Contra capa, esmagado, Deus transforma pressão em poder. Lugares esmagadores também revelam que há mais na nossa vida do que planejamos. Eles nos forçam a redefinir nossa bússola em nosso Criador. Os verdadeiramente inestimáveis, maravilhosos e eternos aspectos de nossa identidade e destino final são então exibidos. No meio do nosso doloroso esmagamento, percebemos que a bênção encontrada na produção dos frutos em nossas vidas nunca foi o objetivo final de Deus. Nossa última safra de frutos era apenas parte de um processo contínuo e maior. É disso que este livro trata, a sua transformação. Seus piores momentos poderiam realmente se tornar mais do que vergonhosos segredos de seus erros do passado? E se você pudesse ver sua vida como Deus a vê? E se os seus melhores momentos estivessem esperando por você? Meu amigo, estou convencido de que Deus pode usar o peso esmagador que está agora sobre a sua alma para criar o seu melhor vinho, se você assim o permitir. Capítulo 1 Quando tudo desmorona, somente através da experiência da provação e do sofrimento pode a alma ser fortalecida. A ambição inspirada e o sucesso alcançado. Ellen Keller Papai, eu preciso te contar uma coisa. Nenhum pai quer ouvir estas palavras de sua filha adolescente, na voz trêmula com a qual minha filha mais nova, Sara, falou para mim e sua mãe. Sentados na nossa varanda da frente, minha esposa Serita e eu fixamos os olhos na nossa filha e prendemos a respiração, nos antecipando a divulgação que ela estava prestes a revelar. O tempo parou enquanto a noite desenrolava suas sombras sobre os ombros do céu do Texas e uma leve brisa que soprava o perfume da Madre Silva. Eu sabia que a minha filha estava prestes a revelar algo de enorme magnitude. Eu estou grávida. As lágrimas que ela vinha lutando para conter estouraram a represa de emoção sufocada em seu coração. Enquanto a nossa menina se inclinava para envolver seus braços em nós, quando seus soluços diminuíram, Sara passou a compartilhar conosco como tudo aconteceu. Um segredo que ela escondeu por vários meses. A força em sua alma excedeu os seus treze anos quando ela convocou cada fibra em seu ser para revelar o medo, o tumulto e a inquietação que percorria o seu jovem coração. Eu fiquei atordoado. Para dizer o mínimo, eu me espantei com a coragem de nossa filha ao confidenciar algo tão significativo a nós. Enquanto Sara chorava em meus braços, senti todo o peso da dor e angústia que ela carregava por vários meses, antes de finalmente conseguir compartilhá-la conosco. Como pai, você é chamado para carregar as cargas de seus filhos, que são muito pesadas para eles, mas também queremos carregar os fardos mais leves para facilitar suas interações com o mundo e tudo que a vida lhes lançará. As lágrimas da minha filha encharcaram minha camisa enquanto eu acariciava o seu cabelo. Seu choro transferiu sua preocupação e dor para mim, e eu senti o crescente alívio em seu coração quando ela começou a perceber que já não estava mais sozinha. Logo, as palavras não eram mais necessárias e nós três nos sentamos juntos com um coro de cigarras como o único som audível. Lágrimas caíram dos meus olhos e encontrei minha mente vagando. O amor e a preocupação que eu sempre terei pela minha filha estavam presentes naquele momento, enquanto eu absorvia a notícia de que em breve seria avô. Apesar da alegria de tal notícia, no entanto, uma dor ardente persistia no fundo do meu coração despedaçado. Afinal, apenas há alguns meses, minha mãe tinha falecido com a triste doença do Alzheimer. Um dos alicerces da minha vida tinha acabado de falecer e eu ainda estava de luto por ela. Acompanhar a mente da mulher que o criou, aplaudiu, repreendeu e alimentou, desaparecer pedaço por pedaço é um tormento que não desejo a ninguém. Além de mantê-la o mais confortável possível, não havia nada que meu irmão, irmã ou eu pudéssemos fazer. Eu me senti impotente para ajudar a minha mãe a manter até mesmo as habilidades mais simples da vida, como tomar banho e vestir-se e, eventualmente, até engolir. A ferida no meu coração da morte da minha mãe ainda estava aberta. Enquanto eu ouvia a confissão da minha filha, eu estava lutando para encontrar um apoio naquele momento, o mesmo apoio que eu buscava nos últimos meses, como se a morte da minha mãe não fosse suficiente. O inimigo da minha alma parecia estar me provocando com a minha incapacidade de proteger a minha filha dos caminhos do mundo. Mais uma vez, senti-me esmagado por circunstâncias que eu jamais havia esperado viver. Sei que deve soar egocêntrico, mas na época não pude ignorar a batalha dentro de mim quando perguntas e acusações atingiam minha mente. Você é um pai terrível. Onde está o seu Deus agora? Você pastoreia outras pessoas, mas nem consegue cuidar de sua própria filha. Você inspira e encoraja muitas pessoas. Mas como vai fazer isso agora? Você não pôde proteger sua mãe. E olhe para você. Não protege a sua própria filha. O que é que eu e Serita ignoramos? Não tentamos ser bons pais? O que eu deveria ter feito diferente? Tudo estava desmoronando. Muito mais frágil. Sei que não estou sozinho nessas reflexões corrosivas. Quando o chão abaixo de você se abre e o engole em uma queda livre, você se vê subitamente submerso em uma inundação de emoções, pensamentos e perguntas. Em meio a uma dor inesperada ou perda inevitável, esses pensamentos os perseguem à medida que você mergulha na areia movediça emocional, nos lugares confusos da vida, nos poços lamacentos, onde tudo o que você considerava valioso e verdadeiro é questionado, dissecado e sacudido até o ama. Aqui, sua zona de segurança e todas as constantes presumidas revelam-se muito mais frágeis do que você jamais imaginou. É aqui que você se pergunta se voltará a ficar de pé novamente. E em caso afirmativo, como reunirá forças para prosseguir? É aqui que é sua fé atestada, refinada e purificada. Mas tal conhecimento é um conforto pequeno demais em meio aos incêndios florestais da vida. Consumindo tudo o que você achava que sabia e reduzindo as expectativas às cinzas. Como um servo tentando seguir um caminho familiar e arborizado no meio de um incêndio na floresta, você começa a correr em círculos, enfrentando becos sem saída e desvios perturbadores, sem saber qual caminho seguir. Sufocando com a fumaça colateral, você fica cansado e se sentindo perdido, calejado e confuso, esgotado e desencorajado, assustado e congelado no lugar. Parte da confusão resulta do modo como os maiores sucessos da vida costumam a se misturar à névoa dos seus momentos mais dolorosos. Porque mesmo nos momentos de sua maior angústia, você frequentemente encontrará bênçãos inesperadas, juntas e misturadas com as suas perdas. Esta foi certamente a minha experiência. Mesmo nos momentos de sua maior angústia, você frequentemente encontrará bênçãos, bênçãos inesperadas, juntas e misturadas com as suas perdas. Ao mesmo tempo em que observava minha amada mãe desaparecer, fiquei maravilhado com a maneira como Deus continuou a abençoar meu ministério, meus negócios e minha rede de influência. Líderes de todo o mundo me convidavam para visitar suas igrejas, dar palestras e pregar em lugares que eu, até então, somente sonhara em ver. Meus livros estavam se tornando best-sellers e os produtores de filmes estavam interessados em levar Mulher, tu estás livre para o cinema como uma longa metragem. Mas eu teria trocado tudo por uma cura para restaurar a mente, o corpo e o espírito da minha mãe dos estragos de uma doença tão traiçoeira. E agora minha filha estava grávida aos 13 anos. Críticos e inimigos, tanto em relação a mim quanto ao meu ministério, iriam atacar essa notícia como piranhas a uma carcaça. Mesmo que a saúde e o bem-estar de Sara e a vida do meu neto crescendo dentro dela continuassem sendo minha prioridade, eu sabia que seria tolice ignorar as respostas públicas de outras pessoas à situação particular de nossa família. A ironia, é claro, era que a única pessoa a quem normalmente eu me dirigia para obter conforto, conselho sábio e encorajamento não estava mais comigo. Eu nunca mais teria minha mãe de volta. Não sei dizer o número de noites em que eu chorei silenciosamente, olhando pelas janelas da minha casa na escuridão. Nunca imaginei que estudar as vidraças de casa se tornaria meu principal passatempo após a morte da minha mãe. Mas, noite após noite, lá estava eu de novo olhando pela janela o luto que refletia a escuridão da minha própria alma. Sara se sentiu melhor depois de compartilhar suas novidades conosco e com alguns outros familiares próximos. Mas eu ainda me preocupava com ela. Quando eu não estava olhando pelas janelas, eu perambulava pelos corredores da minha casa e espiava em seu quarto para ver se ela ainda estava com a gente. De vez em quando, batia um medo que tomava conta do meu coração e me fazia crer que Sara não conseguiria lidar com a culpa e a vergonha que o mundo estava lançando sobre ela. Como resultado, passei a me preocupar se ela tiraria sua vida no meio da noite. E nem Serita nem eu poderíamos evitar essa tragédia. Perdoe-me por imaginar um cenário tão pessimista, mas quando o impensável acontece, de repente os medos mais sombrios são soltos das correntes da razão e dos canais da fé. Esse era o meu estado naquele momento. Eu me sentia preso em minha própria dor, moldado por circunstâncias além do meu controle, impotente para proteger aqueles que eu mais amava e incapaz de aproveitar as muitas bênçãos da minha vida, esmagado. Sementes e ervas daninhas Contudo, o que Deus estava fazendo em minha vida, alguns poderiam dizer que eu jamais deveria estar me sentindo tão desanimado, desencorajado, duvidoso e deprimido. Eles me lembrariam do decreto de Jesus, médico, cure-te a ti mesmo. Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 23. E exigiriam que eu ministrasse a mim mesmo com as mesmas convicções com as quais eu pregava no púlpito. Mas sou tão humano quanto qualquer outra pessoa e durante os golpes esmagadores da vida sou igualmente suscetível ao sofrimento. Mais importante do que qualquer coisa, descobri que se eu tiver algo que vale a pena ser compartilhado no púlpito, no pódio, na sala de reuniões, nas telas de cinema e de televisão ou nas páginas dos livros que escrevo, então isso deve ser autenticado pela minha própria experiência. Não posso pedir a você ou a qualquer outra pessoa para acreditar em algo que eu mesmo não testei. Se eu não posso lutar com a questão do sofrimento, então tenho pouco a dizer sobre o sagrado. Deus está bem com a coexistência da alegria e da total angústia? Temos de sofrer tantas perdas nesta vida a fim de amadurecer em nossa fé? Por que um bom pai permitiria que seus filhos sofressem tanta dor, injustiça e mágoa? Como pode um bom Deus permitir que alguém esteja em uma época de sua vida em que a dor coabita com a bênção? Ou pior, que alguém tenha de suportar uma estação tão triste que as bênçãos parecem ser ofuscadas? Eu certamente não pretendo ter as respostas para questões tão pesadas, mas aprendi o valor em perguntá-las e em experimentar o crescimento que resulta destas temporadas desafiadoras. Durante esses períodos, comecei a entender o significado mais profundo da parábola de Jesus sobre o trigo e o joio crescendo juntos. Evangelho de Mateus, capítulo 13, 24 a 30. Nós plantamos sementes de fé que produzem uma colheita frutífera, mesmo quando descobrimos as ervas daninhas das dívidas destrutivas, tentando arruinar nossa produtividade. Surpreendentemente, porém, e se o nosso Deus é tão poderoso, tão bom e tão amoroso, que ele vira o jogo e usa o joio para nos tornar mais fortes, mais verdadeiros e mais dependentes dele? Como José explicou aos mesmos irmãos que uma vez o venderam como escravo e o anunciaram como morto ao pai, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, versículo 20. O apóstolo Paulo oferece uma explicação semelhante sobre a dor. Sabemos que Deus age em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Observe que ele diz todas as coisas, não algumas coisas, poucas coisas ou as coisas boas. Tudo inclui o dobro, o doloroso, o inesperado e o aparentemente insuportável, inimaginável e intolerável. Tudo inclui as perdas que você está sofrendo agora mesmo, aquelas que você carrega dentro de você todos os dias. Tudo inclui os desastres, as divisões e as distrações que invadem sua paz de espírito. Tudo inclui circunstâncias que deixam você se sentindo impotente, vulnerável e instável. Em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. A Maratona do Mestre Talvez você já tenha ouvido esses versículos antes. Você pode até estar enjoado de ouvi-los. Talvez eles tenham sido recitados bastante por amigos bem-intencionados ou por outros membros da igreja no meio das maiores perdas da sua vida. Tenho certeza que eu mesmo já o citei em momentos em que as retrospectivas pareciam mal cronometradas ou intencionalmente alheias à dor da alma diante de mim. Então, permita-me pedir desculpas se algum dia o levei a pensar que este bispo, pastor, palestrante, professor, empresário, produtor de filmes e escritor diante de você tinha fé suficiente para evitar, de alguma forma, os lugares mais escuros da vida. Na verdade, é exatamente o oposto. Não posso dizer quantas vezes os maiores sucessos da minha vida se uniram a aprovações dolorosas muito além da minha imaginação mais selvagem. De algumas das maiores dificuldades que enfrentei, descobri minha pregação mais potente e as mensagens mais significativas. Um não existe sem o outro, se meu propósito for alcançar todo o potencial que Deus me criou para ser. O mesmo é verdade para você. De um lado, o propósito de Deus está exigindo que você corra corajosamente para o seu futuro. De outro, há o esmagamento das realizações de sua vida, pelas quais você trabalhou e lutou incansavelmente para produzir. É o jogo entre esses dois que me obriga a ter essa conversa com você. Será possível, ou até, que seja um pré-requisito que cada pessoa que ouse abraçar o seu futuro também seja chamada a suportar uma temporada de provação e dor? E se houver mais nos nossos sofrimentos do que aquilo que vemos? E se os lugares inquietantes e terríveis da vida, muitas vezes nos movem de um estágio para outro, ou seja, um catalisador como nenhum outro para o nosso crescimento? Agora, mais do que nunca, é crucial começarmos a ver que os planos que imaginamos para nossas vidas não podem ser comparados à estratégia de Deus para cumprir nosso propósito divino. Uma vez aceita e vivida, esta linha de pensamento provoca uma mudança radical em nossas percepções, decisões e comportamentos. Finalmente, percebemos que temos pensado em um nível muito pequeno, em contraste com um Deus cujo final desejado para os nossos destinos foca na eternidade em vez de algo temporário. Nós corremos freneticamente para ganhar a corrida, que percebemos que estamos correndo. Mas, em vez disso, Deus está nos treinando para a maratona do mestre. O esmagamento se torna criação. Observei com certa frequência que as rotas para o progresso e o sucesso muitas vezes tomam desvios. Nunca há um caminho direto para qualquer um deles. Nosso avanço inclui, inevitavelmente, falhas inesperadas e paradas não planejadas que aparentemente não têm nada a ver com nossos planos e objetivos. Constantemente percorremos a estrada da vida em direção ao nosso futuro, até nos encontrarmos pegando uma saída para um lugar que não estava no nosso mapa. É uma parada imprevista e uma pausa percebida em nosso progresso que ameaça destruir tudo o que conseguimos até agora. Encalhados e marginalizados, começamos a nos sentir ansiosos, com medo e incertos, como se entrar em algo novo não fosse incômodo o suficiente. Ficamos ansiosos porque não tínhamos planejado nenhuma parada, muito menos em lugares desertos. Mas, então, descobrimos algo que nos compele, nos inspira e nos motiva em uma nova direção. De repente, começamos a abrir uma nova trilha que nos leva a uma satisfação e realização que excede tudo o que poderíamos ter encontrado usando o nosso itinerário original. E isso só acontece porque nos perdemos ao longo do caminho para onde pensávamos ir. Só Deus sabia que não estávamos perdidos, mais do que o povo de Israel vagando no deserto por 40 anos, antes de entrar na Terra Prometida. Sabe, estou convencido de que os desvios devastadores da vida muitas vezes se transformam nos marcos milagrosos que traçam um novo caminho rumo ao futuro de Deus para nós. Os tumultuosos testes, provações e esmagamentos que experimentamos nesses lugares são necessários para o nosso avanço. Ainda mais importante, é imperativo que os dolorosos desvios que passaremos na vida sejam ocultados de nós, para que não percamos toda a viagem em direção ao nosso futuro, por causa do desconforto de sermos redirecionados. No momento, esses lugares esmagadores parecem que vão nos destruir e nos desviar da jornada que nós determinamos ser o nosso destino. questionamos se o sofrimento que estamos vivendo será o fim de tudo o que conseguimos e buscamos até agora. Nós nos perguntamos aonde Deus está e por que Ele permitiria que nos feríssemos tão profundamente. Contudo, esses lugares esmagadores também revelam que há mais na nossa vida do que planejamos. Eles nos forçam a redefinir nossa bússola em nosso Criador. À medida que procuramos a sua orientação e seguimos a sua direção, os verdadeiramente inestimáveis, maravilhosos e eternos aspectos de nossa identidade e destino final são exibidos. O esmagamento se torna a criação de algo novo. Considere a maneira como toneladas de rocha e solo esmagam depósitos de carbono até que se tornem diamantes. Do ponto de vista do carbono, o peso do mundo literalmente destrói você, mas também cria algo novo, algo raro e lindo. Há outra analogia que considero ainda mais convincente, uma que permeia a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que é o processo de produção de vinho. Endereçadas a uma cultura agrária, muitas das imagens, metáforas e parábolas das escrituras se concentram no plantio, manutenção, jardinagem e colheita. A jornada da semente para a muda, da uva para a grandeza, constantemente nos lembra do processo. Esses símbolos também se aplicam ao nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Quando entramos em uma área onde podemos crescer, isso não é análogo a sermos plantados. Mais tarde, quando encontramos uma bênção em nossas vidas, isso não pode ser visto como um fruto para ser apreciado? Quando nossa família e amigos celebram o nosso sucesso, isso não é semelhante àqueles fazendeiros antigamente que celebravam a colheita? Quando a nossa colheita não segue como planejado e a nossa bênção do fruto é tirada de nós e pisada descuidadamente, isso não se assemelha muito ao lagar. O dispositivo usado para esmagar uvas e drenar seu suco para vinificação? Claro, tudo isso depende do seu ponto de vista. Se você fosse um produtor de vinhos ou viticultor, como eles costumam ser chamados, você estaria muito familiarizado com cada passo do processo de fazer vinho. No entanto, se você fosse a videira, a remoção do seu fruto e a sua destruição sobre os pés daqueles que parecem não se importar, dariam a você uma perspectiva completamente diferente. No meio do nosso doloroso esmagamento, percebemos que a bênção encontrada na produção dos frutos em nossas vidas nunca foi o objetivo final de Deus. Nossa última safra de frutos era apenas parte de um processo contínuo e maior. O mestre viticultor sabe que há algo muito mais valioso, além da produção do fruto. A potência de seu suco fermentado em vinho. Na videira, no entanto, o fruto parece ser tudo. Estação após estação, tempestade após tempestade, sol e chuva, primavera e outono. Mas, e se você mudasse seu paradigma para a produção de vinho em vez da produção do fruto? Será possível que sua situação atual seja a prensa de Deus sendo usada para transformar suas uvas no vinho dele? Será que ser esmagado poderia ser uma parte necessária do processo para cumprir o plano de Deus para a sua vida? Poderia você estar à beira da vitória, apesar de estar andando pelo vale das vinhas quebradas? Uma transformação da colheita. E se realmente houver mais nos nossos sofrimentos do que aquilo que vemos? Se você é como eu, talvez tenha descoberto os lugares inquietantes e terríveis de esmagamento na vida que nos movem de um estágio para o próximo. Podemos não gostar de admitir isso. Mas, e se o esmagamento for necessário para que o nosso potencial seja cumprido? Você pode ver a necessidade de ser esmagado como parte do seu processo de maturação para cumprir o plano de Deus? É especialmente sobre as áreas de esmagamento pessoal que eu quero que concentremos nossa exploração nestas páginas. Não precisamos nos alongar com o que os momentos de esmagamento realmente nos fazem sentir, porque toda pessoa com um destino se familiarizará com a dor. A questão que precisa ser respondida durante o nosso esmagamento é se o sofrimento que estamos vivendo é ou não é o fim de tudo o que realizamos. Para essa pergunta, eu acredito sinceramente e de todo o coração que a resposta é um ressonante não. O processo de fazer vinho leva tempo. E não é só o processo em si da colheita das uvas, da separação do fruto maduro, daquele que não está pronto ou estragou, do esmagamento do fruto e do tempo de fermentação alcoólica até que o suco se torne vinho. Mesmo depois de o vinho ter sido engarrafado, pode levar anos até que esteja no auge e pronto para ser servido. Você já notou que os vinhos finos podem ter décadas de conservação? Um amante de vinho não conhecerá somente a vinha, a sua região geográfica, seu clima e as especificidades do tipo de vinho. Chardonnay ou Merlot, por exemplo. Mas também conhece a safra e a qualidade do vinho produzido naquele ano. Do ponto de vista da vinha, o ano em que elas foram escolhidas e esmagadas pareceu devastador. Mas para o viticultor e mais tarde, para os poucos afortunados que experimentarão a deliciosa garrafa de vinho daquela safra, o ano foi um tempo abençoado, um tempo de transformação. É disso que este livro trata, a sua transformação. É realmente possível que os piores momentos da sua vida realmente se tornem pontos de virada, de triunfo para Deus. O mestre viticultor, enquanto ele usa as angústias mais profundas e decepções mais devastadoras da sua vida para o seu bem e para a sua glória, quando minha preciosa filha, pouco mais que uma criança, me disse que carregava uma criança no ventre, pensei que eu morreria. Mas quando eu olho para ela agora e para o incrível ministério que compartilha com o marido, sei que ela não estaria onde está sem o esmagamento que sofreu. Quando eu olho para o jovem que meu neto se tornou, sei que o que parecia ser uma revelação esmagadora na época foi fermentado para se tornar um troféu da safra do melhor vinho do nosso pai. Talvez você já tenha testemunhado esta fermentação em sua própria vida e está lutando para entender por que Deus usaria meios tão terríveis para produzir tais bênçãos inegáveis na sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma crise de fé nesse momento, em que luta com as contusões do seu espírito espancado em meio aos golpes esmagadores da vida. Não precisa nem ser um evento de magnitude inegável, como um divórcio ou uma demissão no trabalho que o deixa cambaleando. Às vezes o impacto cumulativo do nosso esmagamento nos deixa drenados de nossa capacidade de ver o divino que está presente nas ruínas da nossa restauração. Você pode se sentir conformado com uma vida que é menor que a de Deus para você, porque você não pode se permitir imaginar que o melhor está por vir. Mesmo que o evento em si possa ter sido anos ou décadas atrás, o trauma de sua tragédia pode continuar a prendê-lo no momento passado, deixando você se concentrar nos caules quebrados e no fruto esmagado de suas realizações passadas, em vez de ligar-se à possibilidade de maximizar seu potencial por meio do processo de fermentação do nosso Pai. Independentemente de onde você esteja, todos nós lutamos com o impacto inesperado que este esmagamento deixa em nossas almas. Poderia haver santidade em seu sofrimento? Seus piores momentos poderiam realmente se tornar mais do que vergonhosos segredos de seus erros do passado? E se você pudesse ver sua vida como Deus a vê? E se os seus melhores momentos estivessem esperando por você? Meu amigo, estou convencido de que Deus pode usar o peso esmagador que está agora sobre a sua alma para criar o seu melhor vinho, se você assim o permitir. Ser esmagado não é o fim. Capítulo 2 Controle de qualidade Lembre-se sempre de que você tem dentro de si mesmo a força, a paciência e a paixão para alcançar as estrelas e mudar o mundo. Harriet Tubman Quando todos nós chegamos a um acordo quanto à revelação de Sarah, eu sofri para lidar com todo aquele sentimento de impotência. Mesmo acreditando que a consideração cuidadosa é essencial para decisões sábias, não houve diligência que pude discernir para mudar aquela situação. Tive que entrar em termos com uma nova realidade que eu jamais havia previsto ou imaginado. Perder minha mãe, especialmente da maneira que tive de perdê-la antes e depois do seu último suspiro e na sequência sentir que eu estava perdendo Sarah para o mundo decidido a tirá-la de mim, fizeram com que eu me sentisse enterrado na dor. Não sou de mergulhar em auto-piedade, mas quando experimentei aqueles dois socos em minha alma, eu só pude afundar na areia movediça da minha tristeza, porque muitas noites eu olhei para fora das janelas da minha casa, vendo na escuridão nada além do reflexo das minhas próprias lágrimas brilhantes que corriam pela minha face. Costumo tomar uma ação construtiva no meio de qualquer erro, infortúnio ou desventura, mas minha nova realidade drenou toda a minha determinação. De alguma forma, não pude abandonar meu chamado de fomentar a fé na vida de outras pessoas, mas também não conseguia entender porque Deus tinha permitido que estes dois acontecimentos entorpecessem a minha alma e em períodos tão próximos um do outro. Senti-me como navegador espiritual que não tinha mais o GPS pessoal em que confiava. Em vez disso, tive de voltar a ser algo muito mais básico e fundamental, um desbravador, mais uma vez olhando para as estrelas para encontrar direção. Eu estava pregando, ensinando e liderando outros enquanto lutava para navegar por emoções profundas que me eram grosseiramente desconhecidas. Foi nessa fase do meu desenvolvimento pessoal que eu me encontrei sendo plantado. Minha casca externa estava começando a apodrecer para aquilo que Deus já tinha preparado para mim viesse a florescer. Mas eu sabia que isso seria um processo que testaria minha paciência vez por vez. Mesmo sabendo que Sara deveria carregar seu bebê por nove meses para que ele se desenvolvesse e amadurecesse o suficiente até nascer, lutei para entender como iríamos todos suportar a jornada daquele dia na varanda até o momento na sala de parto, quando os gritos de um recém-nascido pontuariam nossa celebração da sua chegada. Como eu aguentaria continuar me arrastando pelo chão frio e escuro até lá? Até quando eu teria que chorar na escuridão? Como eu passaria por esse tempo? Apresse-se e espere. Apesar de saber que qualquer nova criação requer tempo, eu ainda sofria a cada instante. Mas como o dia de ações de graça se aproximava e eu começava a planejar minha contribuição para a refeição principal da reunião da nossa família, percebi que preferia esperar a me apressar. Porque quando se trata de cozinha, acredito que se algo é digno de ser servido, também é digno de que se espere por ele. Veja, quem me conhece sabe que eu amo cozinhar. Sempre que tenho folga, vou para a cozinha. E eu tenho algumas regras. Uma é que eu não gosto de seguir receitas, mas saboreio a criatividade culinária que deve motivar os grandes chefes. Meu outro requisito é ter um grupo de familiares e amigos para apreciar minhas aventuras. E eles devem estar com fome. Algumas mordidas educadas são um insulto. Eu amo cozinhar para pessoas que soltam os seus cintos quando estão comendo e considero seus grunhidos e falta de modos como os maiores elogios, junto com um pedido pelo segundo e terceiro prato, é claro. Minha paixão por cozinhar para entes queridos começou quando eu estava crescendo, porque nossa família não tinha muito financeiramente. Meus irmãos e eu não ficávamos animados com presentes de Natal e aniversário, mas sempre estávamos animados em uma antecipação exuberante à comida. Eu lembro da minha mãe preparando o cozinhado por dias antes do Natal. Você podia sentir o cheiro de aromas flutuando por toda a casa. E com sorte, ela permitiria que você lambesse a colher e provasse um pouquinho antecipadamente. Como resultado, minha esposa e eu agora nos deliciamos em mostrar o mesmo amor que minha mãe colocava na preparação das refeições, nas celebrações que desfrutamos. De todos estes anos assistindo minha mãe preparar a comida para a família e da minha própria experiência limitada na cozinha, percebi uma lição importante. A qualidade leva tempo. Enquanto a maioria das pessoas tende a concordar comigo, ninguém particularmente gosta de esperar com paciência pela saída do peru do forno ou para a massa da torta ser feita do zero. Nós queremos a qualidade, mas não queremos esperar por isso. Qualidade leva tempo. Quando olho em volta, observo a nova geração acostumada a fast foods. Informações instantâneas e novas amizades com o clique de um botão. Por causa dos resultados imediatos, ignoramos a qualidade decrescente daquelas coisas que recebemos instantaneamente e a nossa subsequente falta de apreciação por elas. Nosso desejo por gratificação instantânea nos levou ao ponto de sacrificarmos a excelência da qualidade por causa da dificuldade e do tempo que leva para produzi-la. Plantando com paciência. Pensar na quantidade de trabalho necessário para produzir uma grande refeição me remete à maneira como descobrimos e utilizamos o que Deus colocou dentro de nós. Os principais dons, talentos, habilidades e preferências exclusivas do design do nosso Criador. Em toda a nossa vida e em meio às diversas variáveis de nossos ambientes particulares, o mesmo Deus que colocou estas sementes e dons dentro de nós busca cultivar e colher seu investimento inicial para multiplicá-lo ainda mais. Nosso Criador deseja ver estas sementes internas e talentos latentes crescerem, amadurecerem e gerarem frutos abundantes que serão usados para algo maior. Porque Deus é autor de tudo em nós e porque somos criados à sua imagem, faz sentido que Ele deseje ver sua criatividade exercida em suas criaturas. Se o ciclo da natureza nos chama a reproduzir de acordo com a nossa própria espécie, logicamente vemos esta mesma inclinação do Criador, que deu início a este ciclo. Sua intenção é que as sementes colocadas dentro de nós cresçam, desenvolvam-se, amadureçam e maximizem o nosso crescimento. Nosso mundo atual, no entanto, exige a produção de resultados apressadamente e muitos de nós têm desprezado o dia dos pequenos começos encontrado nas sementes. É esse um fato que as sementes levam tempo para crescer. Você não planta uma semente hoje e espera uma colheita amanhã. Nós raramente exercitamos a paciência de esperar, observar e continuar a esperar. Entretanto, a paciência pode ser a melhor fonte de controle de qualidade para aquilo que Deus está preparando em sua alma e cozinhando em sua vida. O verdadeiro mistério de Deus está escondido na beleza da semente e revelado em seu maravilhoso uso no processo de crescimento. Então, se nós abortarmos o processo de desenvolvimento, estaremos comprometendo o poder da promessa que Deus colocou dentro de nós. Afinal, o processo de uma semente se tornar o que é prometido é a realização intrínseca do nosso destino. Dar um passo agora na direção certa para o seu destino não é igual a você ver o seu futuro em toda a sua glória nesta mesma noite. Quem somos e os frutos que devemos produzir e o vinho no qual Deus quer nos transformar requer mais e merece mais do que ser apressado por uma mentalidade de micro-ondas que trará resultados subdesenvolvidos. Qualidade genuína, personalizada e digna de atenção requer o luxo do tempo. Se cada um de nós é uma semente de alta qualidade que o mestre plantou, um processo de maturação diferente do que ele tenha pensado sabotaria o seu plano de nos transformar em algo extraordinário. A promessa de um pacote. Uma das mais belas representações da poderosa promessa embalada em uma semente emerge de algumas das últimas palavras de Jesus para os seus seguidores antes de sua crucificação. Em uma parte superior de uma sala privada Jesus e seus discípulos se reuniram para celebrar a Páscoa onde ele lhes disse eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele o corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado permaneçam em mim e eu permanecerei em vós nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim Evangelho de João capítulo 15 versículos de 1 a 4 as referências simbólicas que Jesus atribuiu a si mesmo a Deus Pai e a nós como seus seguidores exigem nossa atenção os papéis distintos dentro de sua metáfora primordial transmitem aspectos chaves do nosso desenvolvimento pessoal e espiritual de maneira que os seus seguidores imediatamente entenderiam a metáfora que seus seguidores imediatamente entenderiam a metáfora de Cristo fala da natureza de quem Deus é porque Cristo veio e quem somos e o que Deus tem feito desde que Adão e Eva deixaram o jardim do Éden depois de desobedecerem ao Criador existe um relacionamento entre nós o Salvador e o Criador que Jesus nos mostra claramente por meio desta poderosa analogia em vez de agricultor outras traduções geralmente interpretam a palavra referindo-se ao papel de Deus como viticultor um tipo específico de agricultor responsável pelo cultivo de videiras das vinhas que o Criador cultiva podemos concluir que Deus deseja vinhas com ramos frutíferos Jesus é a videira e nós os ramos que dependem dele para a vida nós não podemos fazer nada sem Cristo que facilita e sustenta o processo de crescimento vital entre nós e o nosso Criador e Cultivador Jesus é o ponto de reconexão entre nós e Deus e entre ele e nós não somos capazes de produzir frutos por nós mesmos devemos estar conectados nutridos e fortalecidos pela nossa videira enquanto servimos aos propósitos do agricultor o potencial latente dentro de nós só pode ser concretizado sobre uma pressão horizontal e para fins verticais projetado para a eternidade considere o crescimento biológico de um ser humano desde sua concepção até o auge de sua materidade o espermatozoide ou semente de um macho adulto fertiliza e funde-se com o óvulo ou ovo de uma fêmea adulta o óvulo fertilizado desenvolve-se em um embrião e então em um feto ao longo de um período de nove meses no estágio final um bebê nasce no mundo durante um período de anos o bebê cresce torna-se uma criança e em seguida avança para a infância adolescência e finalmente para a idade adulta a despeito de quaisquer doenças ou outros desafios não existe uma criança sequer trazida a este mundo que permaneça em forma de semente nenhum de nós é um óvulo grande fertilizado perambulando pelo bairro cada um de nós se tornou algo maior nós crescemos a plena maturidade do nosso potencial o que vemos o reino material é um reflexo do que vemos espiritualmente porque ambos estão interligados entre si como resultado encontramos outra versão do desenvolvimento natural da criança em nossa natureza espiritual no reino espiritual existe um processo no qual Deus cultiva e nos desenvolve em uma videira saudável em sua vinha e Deus fez Jesus ser o tipo de videira que devemos exemplificar em cada fase da vida por exemplo nós já sabemos que Cristo se tornou humano para que ele estivesse familiarizado com cada uma das nossas provações dificuldades e tentações em essência ele experimentou todas as dores de crescimento que nós experimentamos enquanto Jesus crescia em estatura sabemos que ele cresceu em favor com Deus e com os homens e começou a dar frutos embora ele fosse um adulto produzindo uma maravilhosa colheita durante os três anos de ministério ele não veio para a terra para simplesmente fazer milagres após milagres ele pretendia passar de algo temporário para algo eterno e apesar de Cristo ter se tornado um adulto fisicamente seu espírito carregou a promessa ainda maior de uma colheita eterna e não apenas um monte de milagres que seriam temporariamente elogiados para que essa promessa espiritual nascesse a semente sobrenatural tinha que entrar em sua própria versão de desenvolvimento como qualquer semente que brota ela tinha que ser plantada em essência tudo o que a semente sabe sobre si mesma tem que acabar a semente então deve morrer assim como Cristo morreu para que pudesse nos fazer nascer assim como ele pretendia com Cristo Deus nunca nos destinou a permanecer na forma de semente ele não nos projetou dessa maneira porque nada eterno poderia existir temporariamente o desejo de Deus sempre foi nos reconectar de volta a si mesmo e levar-nos do finito ao infinito uma das coisas que mais amo sobre a palavra de Deus é como Deus se dirige a todas as estações da vida começo meio e fim se Jesus é o filho unigênito de Deus como poderíamos não atribuir a ele a mesma natureza eterna e atemporal que vemos em Deus essa verdade é a fundação a partir da qual João inicia seu relato no evangelho da vida de Cristo no princípio era aquele que é a palavra ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio todas as coisas foram feitas por intermédio dele sem ele nada do que foi feito teria sido feito nele estava a vida e esta era a luz dos homens a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam aquele que é a palavra tornou-se carne e vive entre nós vimos a sua glória glória como do unigênito vindo do Pai cheio de graça e de verdade evangelho de João capítulo 1 de 1 a 5 e 14 uma vez que Jesus é a verdadeira essência da palavra de Deus ele deve ser o começo ou a semente de nossas vidas também a semente então já estava presente porque Jesus é simultaneamente a videira e a semente portanto a semente e a videira são uma só confuso sei que isso estica a nossa mente e exige certa reflexão talvez o apóstolo Paulo tenha explicado melhor em sua carta aos gálatas assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente a escritura não diz e aos descendentes como se falasse de muitos mas ao descendente dando a entender que se trata de um só isso é Cristo Gálatas capítulo 3 versículo 16 sendo Jesus a semente prometida a Abraão como herança devemos nos perguntar qual foi a promessa dentro dele que deveria ser cumprida a promessa realizada por Cristo é uma colheita abundante de frutos já que Jesus é tanto semente como videira nós somos os ramos frutíferos prometidos e que brotam dele durante a última ceia vemos a semente de Abraão falando com sua descendência espiritual que logo assumiria a tarefa de não apenas dar frutos mas também de direcionar outras sementes dormentes da promessa de volta ao salvador vivificador Jesus Cristo se Jesus é a semente que cresceu em uma videira e que nos fez ramos frutíferos o fruto que nós produzimos e a videira que nós vivemos são sementes que Deus deseja usar para um propósito maior fomos criados para ser mais do que um fruto temporário somos seu eterno vinho em formação lugares sujos como ocorre esse processo de fermentação em vinho eterno aqui está a resposta curta ao longo do tempo em lugares sujos o que vemos no reino natural é um reflexo do que vemos espiritualmente porque ambos estão interligados um com o outro como resultado nós encontramos outra versão do desenvolvimento natural de uma criança para um adulto em nossa natureza espiritual no reino espiritual existe um processo no qual entramos em que Deus nos cultiva e nos desenvolve em uma videira saudável e em sua vinha e Deus fez Jesus ser o tipo de videira que devemos revelar Jesus é o nosso exemplo perfeito o nosso modelo desta desejada maturação já sabemos que Cristo é a semente de Abraão que veio como homem para se familiarizar com cada uma das nossas provações dificuldades e tentações conforme Hebreus 4 15 e 16 em essência ele experimentou todas as dores de crescimento que nós experimentamos a medida que Jesus crescia em estatura diante de Deus e dos homens começou a dar frutos conforme Lucas capítulo 2 versículo 52 embora fosse um adulto com uma maravilhosa colheita em seus três anos de ministério Jesus não veio apenas para realizar milagres sua vida na terra foi destinada a passar de algo temporário para algo eterno se somos chamados por Deus para ser como Cristo e nos tornar parecidos com ele conforme 1 Coríntios 11 versículo 1 devemos aceitar o fato de que vamos experimentar um processo de crescimento semelhante quando passamos pela maturação entendemos que nosso fruto temporário nunca foi o resultado final do mestre eterno mas apenas um dos passos no processo de produzir vinho eterno como resultado o nosso desenvolvimento espiritual de sementes maduras a ramos frutíferos exige que enfrentemos uma etapa que lutamos para compreender crescer em lugares sujos quando tudo desmorona em nossas vidas ficamos quebrados mas não destruídos a casca exterior na qual confiamos por tanto tempo começa a rachar quando as águas da vida amolecem o nosso revestimento protetor a terra vida interior está nua e desamparada diante daquelas coisas que ameaçam a única existência que conhecemos quando somos colocados em circunstâncias perigosas corremos para nos assegurar e manter tudo no lugar lançamos raízes no solo abaixo de nós na esperança de nos ancorar contra a tempestade da vida ansiamos por alguém ou algo que nos possa segurar erguer e sustentar mas também muitas vezes cedemos e murchamos aos ventos do nosso isolamento e solidão como você reage ao ser ferido pela vida onde você tenta criar raízes para proteger sua fonte de vida você se concentra em ganhar dinheiro apenas para descobrir que ele não o satisfaz você faz sexo apenas para descobrir que o toque de outra pessoa é apenas um reflexo da sua própria solidão talvez você vai à igreja apenas para perceber que a religião sem a voz de Deus nada mais é do que correr dentro de uma roda de hamster seja o que for que façamos enquanto tentamos manter o equilíbrio e a segurança mas cedo ou mais tarde normalmente nos sentimos presos nossas raízes ficam no lugar enquanto tentamos extrair algo daquilo que cremos que fará tudo ficar melhor porque todo mundo procura por algo quando parece que Deus está em silêncio após cada falha das eficazes ações que esperávamos anestesiar a dor nós nos esticamos ainda mais para tocar algo qualquer coisa que faça nossa solidão e desconforto mais suportáveis na pressa para escapar da dor da bagunça e das feridas das nossas vidas muitas vezes perdemos nossas oportunidades para o crescimento atolados na lama de nossas mentalidades equivocadas sentimos falta da presença de Deus em meio ao caos com um impulso uma tensão um empurrão um alongamento e uma carga de força para cima você luta para deixar o lugar onde você foi plantado porque certamente você acredita que Deus tem que ter algo melhor para você melhor do que de onde você veio e de onde você está agora seu ser clama para sair daquele lar abusivo seu coração anseia por escapar da pobreza seus dons se expandem e surgem enquanto você procura fazer o seu negócio crescer certamente você diz em meio ao aparente silêncio de Deus ele não me abandonará neste lugar de morte bem quando você perdeu toda a esperança você vê algo que nunca havia testemunhado quando entende dentro de si mesmo que talvez apenas talvez onde você está agora é algo que lhe foi atribuído Deus permanece verbalmente em silêncio mas lembra-o da sua promessa e mostra a luz que você nunca viu antes você se move em direção a luz dando lentamente um passo de fé apesar de toda dor sujeira vergonha e sofrimento rompendo o solo escuro de onde você foi colocado na vida você brota e se levanta para continuar vendo outro mundo de possibilidades o lugar sujo se tornou o solo nutritivo que permitiu que você crescesse e florescesse de formas que nunca iria experimentar e se estivesse colocado em segurança dentro de uma estufa enterrado para florescer a maioria das pessoas ama a ideia de ser talentoso e ter a capacidade de fazer algo grande mas nós não sorrimos tão brilhantemente quando somos colocados nos processos de refinamento da vida o que acontece com uma semente se não for plantada Jesus disse digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer continuará ele só evangelho de João capítulo 12 versículo 24 nós não podemos legitimamente pedir ao nosso agricultor para pular o desenvolvimento de nossas vidas simplesmente porque ficamos desconfortáveis em estar sozinhos em lugares escuros evitar que uma semente seja plantada é condenar esta semente a nunca realizar todo o seu potencial é fato que as sementes devem ficar enterradas e morrer não importa quem somos onde estamos ou de onde viemos na vida devemos começar a apreciar nossos desagradáveis estágios iniciais quando permitimos que o Senhor mude nossa mentalidade começamos a ver que tudo o que aconteceu conosco aconteceu por um motivo se olharmos se olharmos para o broto que se empurrou através do teto de terra acima dele descobrimos razões por trás de nossa adversidade que antes eram invisíveis e inimagináveis mas que agora são aparentes e milagrosas quando chegamos ao estágio de frutificação olhando para trás observo períodos anteriores da minha vida e me lembro de como eu estava com medo no meio de alguns deles agora com pouco mais de 40 anos de ministério vejo esses lugares e percebo que eles foram parte integrante de onde Deus me levaria e de onde ele continuará a me levar vejo que cada intervalo de crescimento na minha vida foi precedido por uma fase de plantio onde eu fui enterrado em um lugar sujo comecei a entender que os estágios da minha vida em que na época eu tinha certeza de estar prestes a encontrar o meu fim foram estágios de semente para a próxima temporada eu não poderia ter produzido fruto sem a frustração e Deus não poderia fermentar meu fruto em seu vinho na potência máxima sem a minha disposição de entregá-lo ao seu lagar embora não tenha gostado do processo minha fé cresceu mais profundamente enquanto eu descobria essa nova perspectiva fui transformado por essa mudança de perspectiva ao aceitar que Deus nunca quis me levar a um lugar morto e me deixar lá a aparente morte através da qual ele me escoltou foi meramente o desfiladeiro para um novo começo e um novo começo é o que importa no plantio e na morte de cada semente através daquelas fases cheguei a verdade Deus não estava me enterrando eu estava sendo plantado aquelas áreas e tempos em que a morte de um sonho uma função ou uma visão parece perseguir todos os seus movimentos nada mais são do que entradas para o próximo estágio da sua vida não fuja deles abrace-os porque a morte notória do que você está tentando manter vivo enriquecerá o crescimento e a vida dos outros a transformação requer sacrifício e eu me pergunto se você interpretou mal a intenção do agricultor em vez de condená-lo a um cemitério que é como você pode se sentir Deus está plantando você um solo mais rico para um fruto maior humilhado pela retrospectiva permitindo que minha mente voltasse para aquele dia com Sara na varanda fico maravilhado com o que Deus fez em nossas vidas e se na época eu soubesse o que eu sei agora não teria me sentido tão atordoado sobre o seu anúncio cheio de lágrimas para mim ver a mulher que ela é a família que ela tem a mãe exemplar que é para seus filhos a esposa e copastora que se tornou do meu genro é nada menos que um exemplo perfeito do que Deus pode fazer quando permitimos que ele haja em nós perceber hoje como Deus posicionou minha filha meu neto ainda não nascido e eu em uma proximidade tão simétrica é algo espantoso para mim dentro da minha filha estava a manifestação física de uma semente amadurecendo em algo que em breve deixaria o solo do seu ventre Sara ainda muito jovem foi empurrada para o solo sujo a fim de tornar-se o que ela é agora ela não só teria que aprender a ser uma mãe Sara estava sendo levada a um curso intensivo de vida adulta e responsável ela teve um filho no início da adolescência e agora está compartilhando com o marido a responsabilidade de criar filhos espirituais que por sua vez também darão frutos naturais e eternos e enfim havia eu descobri que o fato de Sara se tornar uma mãe me obrigou a abandonar antigos padrões de pensamento para me tornar o pai e avô que ela e meu neto precisariam fui levado de volta a primeira série espiritual para reaprender de uma nova maneira alguns fundamentos da fé minha família mudou minha perspectiva foi alterada o bispo de quem pastores e líderes mundiais buscavam sabedoria estava tendo de ficar com Deus depois do horário da aula para receber lições em áreas em que ele não tinha experiência fui humilhado e forçado a confiar em Deus e andar pela fé como nunca antes é certo que a forma que Deus usou para me ensinar foi um processo bem pouco ortodoxo estava escuro estava feio estava sujo mas olhando para trás percebo que todo lugar sujo e de morte valeu pela vida e pelo fruto produzido em mim agora o mesmo serve para você Deus está trabalhando e não há lugar sujo demais para ele usar como um rico solo de sua maturação e desenvolvimento espiritual seja onde estiver seja qual for o seu lugar sujo olhe ao seu redor e permita que o mestre ajuste o seu pensamento afinal Deus não terminou com você ainda a qualidade leva tempo e você é a obra prima de Deus Música